Meus amigos, depois de tanta informação, não tem erro, o cara que vai puxar é o cara, e acabou, mas se o GTS dele falhar, o cara não falha, ele tá falando de quem já? Acho que é dele, rapaz, quem é o cara que falou, quem é o cara que falou aqui, porra, que deu toda a verdade, quem foi com ele, não pode ter escada, a tecnologia pode ser boa, mas se a pilha não for boa, peraí, peraí, tem um detalhe, não tem escada nessa canaia não, escada tem, escada pra descer com a moto, não, só na pousada, o cara é bom, porra, O cara é bom, mas derrubou, caiu numa escada, porra, mas é por isso que eu quero deixar registrado, a cada quilômetro que eu tiver que orientar esses bando de otário aqui, é 1,50 o quilômetro Mas aí, ele falou que esse 1,50, quanto vai ser a traseira do carro ali, vai ser o que? O Mustang Ele falou que se...